Fala rapaziada, nesse vídeo educativo eu trouxe 10 melhores animes de ação pra você assistir já nesse início de 2023. Mano, fica até o final da lista, velho, que eu tenho certeza que pelo menos um anime da lista vai te interessar. Partiu pro vídeo. O primeiro anime da lista é Nigen Fuxim. A história começa com o Nick, um aventureiro experiente que faz parte de um grupo que é liderado por seu mentor. Após a conclusão de seu último trabalho, Nick descobre que uma parte do dinheiro desapareceu e percebe que um dos membros do seu grupo é o culpado. Para sua surpresa, Argus perdoa o membro e começa a puni-lo, expulsa Nick e ele é acusado de desviar fundos também. Uma noite, Nick acaba em uma taverna local onde conhece três outros aventureiros. Depois de uma noite de bebedeira, os quatro se unem por causa de suas próprias traições e montam um grupo. O próximo anime da lista é Futuro no Guild. Kikurumadan é um jovem caçador de monstros com uma carreira muito bem sucedida e ganhos bem altos por conta do seu trabalho que faz nos bosques. Entretanto, após um de seus amigos se casar, ele decide se aposentar para aproveitar mais sua juventude. Ao mesmo tempo, a chegada de uma novata cria a oportunidade para ele treinar no sucessor. Porém, ela tem uma estranha habilidade de atrair os monstros e criar situações improváveis, fazendo com que ele tenha que se preocupar com ela a cada momento, além de ficar cada vez mais longe de sua aposentadoria. O próximo da lista é Lian Kili Anli 300. Baikurumadan é um dos discípulos mais experientes e que tem o maior potencial para ser seu sucessor. Embora ainda seja um cultivador de Ki, ele acredita que finalmente fará sua descoberta dessa vez. Como tal, Baikuri decide descer a montanha onde encontra experiências emocionantes que aguardam. O próximo da lista é Bugou Story Dogs 4. Durante semanas, o orfanato Atsushi foi atormentado por um tigre místico. Suspeitando de quem estava por trás desse acidente, o jovem de 18 anos é abruptamente expulso do orfanato e deixado com fome, sem teto e vagando pela cidade. Enquanto faminto na margem do rio, Atsushi é salvo por um homem bastante excêntrico chamado Osamo. Esse homem tem investigado o tigre que tenta aumentar esse mesmo menino. Juntamente com o parceiro de Dazai, ele resolve um mistério, mas sua resolução deixa Atsushi em uma situação difícil. À medida que vários eventos estranhos ocorrem, Atsushi é corrigido a interagir em sua empresa de investigadores sobrenaturais. O próximo da lista é Kankori 2. O fim de uma batalha decisiva se aproxima contra a frota abissal, os misteriosos inimigos que ocupam o mar. Sendo as únicas que podem lutar contra eles, jovens garotas possuem a alma dos navios, se reorganizam em preparação. O Contrator Verdeiro é designado para a primeira força de ataque da terceira sessão. Infelizmente, para Segure, essa sessão consiste em poucos guerreiros restantes e serve como uma frota de diversão. Precisando enfrentar a frota abissal de frente, pode muito bem ser a sua primeira e última missão juntos. Mesmo assim, Segure se recusa a deixar o inimigo tirar outro camarada dela. O próximo da lista é Ark Knight. Na Terra, desastres naturais de causas desconhecidas vêm ocorrendo de forma irregular em muitas áreas. Então, a maioria das pessoas, para escapar desses desastres naturais, veio morar em cidades móveis desconhecidas ao longo de anos. Uma cidade foi deixada para trás no local de tais catástrofes. Levou rápido progresso da civilização devido a sua imensa energia. Mas também trouxe algo a mais, uma doença incurável chamada oripatia. Como os corpos daquele com oripatia gradualmente se cristalizam e se tornam uma nova fonte de infecção no momento da sua morte, em muitos países, os infectados são sujeitos a perseguições sob regimes de segregação e trabalhos forçados. O próximo ali na lista é Seikei Desetsu. A história acontece no mundo de Fadiel. Existe uma árvore doadora de mana e vida para o mundo. Quase foi queimada nove séculos antes dos eventos do jogo, iniciando uma guerra entre humanos e fadas, e outros que buscam poder. Um herói controlado pelo jogador é encarregado de restaurar o mundo e a mana. As terras Fadiel são povoadas por um grande número de criaturas diferentes, incluindo humanos, fadas, demônios, e raças Jumi, brotos, flores, ursos mineiros e etc. O jogador controla o protagonista do jogo. O personagem não tem nome e nenhuma informação sobre o seu passado. O próximo é Vaz Rock The Animation. Vaz e Rock Down são as duas unidades que compõem o grupo masculino de Vaz Rock. Ambas as unidades, por meio de uma mesa redonda, anunciam ao vivo que estão trabalhando duro para se preparar para o próximo evento. De aulas extras de dança e canto estrelar, um drama da época na TV, esses doze ídolos devem dar tudo de si enquanto trabalham em direção a um show espetacular que impressionará seus fãs. O próximo é Nonin Karen. A Wayne é um jovem fazendeiro que sonhava em se tornar o mais habilidoso trabalhador agrícola do mundo. Ao atingir o nível máximo dessa habilidade, sem perceber, o Wayne acabou evoluindo muito em seus status. Agora, como alguém extremamente poderoso, seu sonho de passar os dias cuidando de seu campo e de seus animais estão cada vez mais distantes, já que seus amigos vivem pedindo sua ajuda para completar as mais diferentes aventuras. O último anime da lista é Ryosetsu Teikoku. Desde os tempos antigos, o mundo de Reinante está sob constante ameaça de Grimm, criaturas do pesadelo obcecadas por destruir humanos e meio-humanos. Para se proteger, os quatro reinos do mundo se abeleteram academias que treinam jovens para se tornarem caçadores, guerreiros encarregados de destruir Grimm. No reino de Vale, a Alegre Ruby sempre sonhou com a vida de prestígio na Beacon Academy. Infelizmente, sendo muito jovem, ela só pode assistir enquanto sua irmã mais velha parte para a academia sozinha. Mas tudo muda quando o Ruby luta contra um grande grupo de ladrões armados. E a notícia da habilidosa façanha chega ao diretor de Beacon. Mano, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha achado algum anime bom para assistir. Velho, se você não achou, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que você provavelmente vai achar o anime que procura. Valeu! E aí E aí E aí